Oi pessoal, tudo bem? Eu começo todos os vlogs aqui nessa janela Porque essa janela aqui, a iluminosa é melhor Então vamos lá Por que que tá todo mundo de branco? Vem cá, vem cá Laura, é ano novo? Não! A gente vai hoje Pra Color Run Da escola das meninas, né Laurinha? Quem será que vai ficar mais colorido? É uma corrida Com aquelas cores e tal Eu não sei, nunca fui Então eu tô super ansiosa e super animada E não esquece, gente, deixar um like Se inscrever aqui no canal E acompanha a gente no Instagram Porque lá é tudo em tempo real E quem acompanha a gente no Instagram Viu no dia da corrida Então não esquece Eu tô indo lá porque eu já tô atrasada Né? Oito e meia tem que estar lá E nove horas começa a corrida Gente, eu tô levando toalha Fui buscar Porque é tudo colorido, né? Tudo cheio de pó colorido, enfim De cor branco E aí meninas? Tão preparadas? De pó colorido aí dentro do carro? Nossa gente, sério Eu tô muito animada Deve ser muito legal É Ah, deve sim É que eu prevejo Uma pimenta Vamos ver, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É porque ela Eu acho que toda criança pequena Tem esses negócios assim Se sujar menos Mas Vai ser divertido Quando ela vê que todo mundo tá brincando Entendeu? Eu acho que ela vai brincar também Chegamos Acho que o fluxo Segue o fluxo Chegamos Quem será que vai ficar mais unicórnio, Laura? Eu não quero ficar cor Então você fica só azul Tá todo mundo lá já, ó A largada é ali E a chegada também E aí, Laura? Animada? Daqui, eu te se interruba Olha o carinho Olha o quero, quero Isso mesmo Nossa escola tem Viu? Olha que bonitinha Elas estão Olha só, gente Tem os Uberos Ah Ficou legal, né? Tá todo mundo aqui Vamos tirar uma foto Todo mundo junto Tá gostando Quero ver quem vai estar mais colorido no final Passa a energia Para o outro lado Olha a perna A perna Equilibrio mandou lembranças Olha só quanta foto a gente imprimiu Que demais Adorei Olha isso Todo mundo animado Tá todo mundo animado Aí, caralhada Quero ver quem vai estar mais colorido no final No caso, a gente veio de caravana Eu não sabia Mas a gente veio de caravana Vê, Laura É a caravana do clubinho da Laura Cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? A Helena tá com o peixe Quatro Três Dois Um Uhul Bora, Bora Gente, já tá acontecendo lá Tá chegando Tá chegando Vamos lá, Helena Uhul 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 E aí, Laura Já tá colorida Que demais Olha aqui Que coisa da Ah, que lindo É lindo, olha aqui pra mim Ai, que lindo Nossa, o papai tá todo colorido Que lindo Laura, olha aqui pra mim Uau, a Laura tá colorida Olha lá, vamos lá Vai ter mais Vai ter mais Vai ter mais Uhul Vamos Cadê a Helena? Olha Nossa, tá colorida já Vamos que tem mais Ai, tu Deixa eu ver você Mende Olha aqui Olha o Júlio Olha lá o Júlio Tem mais tinta lá pra frente Olha lá Tô vendo só a fumaça Vamos lá Vamos lá Vai, Laurinha Vamos ver Vamos ver se vão ficar bem colorida Vem Vem Meu Deus Aqui, ó Uhul Aqui, ó Uhul Vem, 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 vem Olha, Laura, olha aqui A cabeça Vamos 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 lá Vou pegar mais cores Vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Meu Deus, Laura Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Uhul Uuuuuh Vai, 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 aqui Aqui, pra ver Uhul Tá bom Aqui, ó Vai, Laura Meu Deus Eu tô com tinta toda na boca. Que nojo. Vamos lá. Helena, olha a mamãe. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Laura, olha aqui pra mim. Meu Deus. O cabelo de vocês tá roxo e rosa, tá bem lindo. Tá lindo, vocês tão igual a My Little Pony. Deixa eu ver, Helena. Tô linda igual um pôter colorido. Que linda. E eu, Júlio? Parece que eu fui pra guerra, né? Eu gostei limpinho lá no meu rosto. Eu tô com a suana. Você vai chegar sem braço até o final. Você tá toda colorida. Vai ter que tomar um banho, né? Vamos lá. Olha o cabelo, a situação. Olha o cabelo do Ti. Que lindo que tá. Olha que lindo aqui. Bonito. Cadê a Helena? Helena! Quero ver como é que você tá. Nossa, que colorida. Meu Deus. Ai, que lindo. Achamos mais cor. Achamos mais cor. Corre, agora a gente corre. No caso, a gente corre só pra pegar a cor. Aí depois anda e corre. Vamos, vamos, vamos. Run, everybody, run! Corre, Laura. Vai lá, entra embaixo. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo. Que seja amarelo. Go. E aí, Helena! Azul aqui, olha a minha cabeça Olha aqui, olha aqui a Lorena e a Laura Meu Deus, olha isso Olha a situação Eu tô mais rosa, tem azul, tem um pouco de azul aqui na minha cabeça Vamos lá É tipo um brigadeiro, faz peça no brigadeiro e corre Virou o Hulk, peraí, tá tirando o Hulk daqui, já é isso Vem Helena Aqui ó, verde Helena, verde aqui ó Rosa, rosa Lelê Vamos, vamos, vamos pro próximo Julio, suas costas inteiras Vem, Laura Olha aqui, a Laura tá igual a Pops, olha o nariz dela Agora eu vou me ver Meu Deus Nossa Senhora, olha aqui Agora sim, olha a minha situação Gente Mas é muito divertido, tá doido Vamos lá Olha a situação do nosso tênis, Laura Olha isso Estamos chegando Vamos lá Tinta, tinta, tinta Tinta, tinta, tinta Aqui Helena, aqui ó Uhul Aqui ó, tem mais tinta amarela Vem Helena, tem mais tinta amarela Uhul, aqui ó Aqui, vai Vamos lá Mais três, e... Uhul 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 Vamos lá, vamos pra chegada Vamos Olha esse depois Olha só Pessoal, tudo colorido Agora vamos ver, quem que ficou mais será? Ti, Sandra, Dona Glória, Arthur, eu acho que a Ana aí A Ana e a Laura e a Lorena E eu Será que eu? Acho que as meninas ganharam As meninas ganharam Uhul Gente, foi muito legal Muito legal Meu Deus Olha a Laura Nossa, olha a Laura aqui, ó Escorrendo suor, Laura Isso mesmo, gente A Laura tá suando com... Meu Deus, a cabeça dela, olha aqui Mas também temos ali no fundo Food truck com açaí, batatinha frita Meu Deus Meu Deus do céu Também tá, filha Também tá Aquele momento agora de se preparar pra entrar no carro Vamos lá, tipo, minha blusa já tá boa Eu bati ela, ó, tá tudo bem Não, não, não acho tá boa ainda não Tchau, dá tchau pra Laurina Tchau, que linda E a Ana no celular Vai, ó, ó a sessão pra pôr a criança no carro Não encosta em nada Não encosta em nada Vai Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça Parada Parada Por causa tinha que filmar a cara do Júlio Vamos lá, Helena, vem, vem Filhinha, estátua em cima, hein, filhinha Ó, vou com a toalha de pele, né Já tem essa Mamã, eu queria a toalha da Peppa, família Toalhinha da Peppa Bom, estamos devidamente dentro do carro Meu Deus, olha isso Olha meu rosto, olha isso Olha o que eu vou dirigir Deixa eu ver Para, Júlio Olha meu olho, como é que ficou Olha, eu tô pegando os cílios aqui, ó Gente, mas foi muito divertido Foi divertido, não foi? E diversão concluída E aí, meninas? Gostaram? Gostou? E o banho agora? Agora tem que tomar o banho, né Todos nós, né Então é isso, pessoal Muito, muito obrigada por ter acompanhado Esse nosso dia diferente Essa corrida colorida Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal E acompanha a gente no Instagram Porque lá a gente posta em tempo real E quem acompanha a gente no Instagram Acompanha a corrida em tempo real Né, Júlio? Super Então é isso Super beijo Manda beijo aí, pessoal Tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau